Mais uma vez, né, eu tenho que começar e tirar o óculos, eu já podia começar sem óculos. Mais uma vez, dando continuidade, vamos supor, repetindo as 12 obras que eu contei lá embaixo, e sabe, toda vez que eu ia pedir para os irmãos assistirem os meus vídeos, vai, 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 puxa lá embaixo. E, não, eu senti de contar tudo de novo, as 12, vou pôr aqui na frente agora, e por sinal, talvez eu vou evitar de não estar pondo mais vídeos, que é para ficar as 12 primeiras. E aí, acho que eu estou sentindo de contar mais outras 6, que eu também tenho contada aí também, e eu estou de terno, né, mas eu estava com terno escuro, agora eu estou com terno cinza. Então, irmãos, é, então vai, já fiz essas pequenas explorações, explicações, Deus seja louvado, né, e louvo, engrandeço a Deus, pela sua muita bondade, pelo seu muito amor, pela sua muita misericórdia. Eu louvo a Deus porque, irmão, a gente vê Deus operar assim na vida da gente, às vezes tem hora que a gente até passa, ah, mas senhor, mas senhor não fez nada comigo. É, às vezes comigo mesmo, irmão. Mas se você pegar e sentar ali, pegar um caderno, e você começar a marcar todas as obras que Deus fez na tua vida, quanta obra, irmão! Isso não serve de exemplo, serve de exemplo para mim, irmão, primeiramente para mim, e para vocês, irmão, para vocês, para irmão não ficar falando, irmão não ficar falando, ah, Deus não opera na minha vida. Irmão, senta um dia em volta da mesa, e pega um caderno e começa a lembrar, desde quando Deus te chamou, todas as obras que Deus fez na tua vida. Pense bem. Então agora eu vou contar uma outra obra. Irmãos, é, eu trabalhava no, como eu contei aquela obra do pé de goiaba, e que eu falei que eu trabalhava no bosque, e eu trabalhava no bosque municipal, e eu levantava de manhã cedo, e minha esposa preparava a minha marmita, minhas coisas para me levar, para me comer lá. E minha esposa acabava de fazer a marmita, ela levantava bem cedo, com a minha marmita térmica, ela apanhava lá e voltava a deitar. Que naquele tempo, velho ainda, não tinha uma motinha ainda, e estava mais provado do que está hoje, mas bem da verdade estava empregado, né, irmão? E aqui sentada ali, tem uma mesa ali, e eu comecei a ver que começou a subir uns formigão, uns formigão começaram a subir. Sabe, olha, irmão, não tem formiga maior do que essa não, uns formigão, sabe? Uns formigão, aqueles formigão, não sei o nome que dá naquelas formigas. Falei, meu Deus, de onde vem tanta formiga assim? Ela subia assim, ia subir na parede, e entrava lá para o forro, falei, Meu Deus do céu! E eu falei, Senhor, da glória, o que é isso? Aí um dia eu peguei uma caixa de fósforo, e com jeitinho para não sujar a parede, eu fui macetando uma por uma. Irmão, eu matei 39 formigas. E o crianção pegou e foi tudo dentro de uma caixa de fósforo. Falei, quem sabe agora eu acabei, né? Aí apareceu uma, duas lá, Ah, mas quando foi no outro dia, a formiga lá. Falei, tá danado, tá danado. Como é que eu vou fazer, Senhor? Onde que eu vou arrumar para que ela saí de trás da pia, irmão? A pia bem montadinha, bem cimentada. Como é que eu vou mexer aí embaixo para ver onde está o olheiro dessas formigas? Falei, Senhor, eu acho que a única situação que eu tenho agora é apelar para ti. Porque o Senhor diz assim, Tudo é possível aquele que crê. Depois ele falou, Se o teu filho te pedir pão, Você não vai dar um escorpião, né? Te pedir peixe não vai dar um escorpião. Se você pedir pão, não vai dar pedra. Falei, o único que eu tenho que pedir agora é para o meu pai. Aí, irmão, a criança sentou uma fé dentro do meu coração. E comecei nessa cozinha a conversar com a sua amiga. Aqueles formigão andaram para a parede. Falei, formiga, o Deus que te formou pode te mandar embora. Vá embora em nome do Senhor Jesus. Formiga, vá embora em nome do Senhor Jesus. Irmão, e não é que as formigas escutam, irmão. Ela se escutou e foi embora. E aqui do lado da minha casa morava uma benzedeira. Sabe aquela mulher estranha? Sabe, geralmente essas pessoas são estranhas, né? Um semblante assim. E passou-se as formigas. Foi embora. Tudo bem, glória a Deus. Não vi mais formigas. Aí, passou uns seis meses, ela foi entrando aqui. Aqui, pela porta que foi entrando. E falou para a minha esposa, assim. Então, eu vou subindo ali. Tinha um emporo ali em cima. A gente não falava emporo da dona Anitta, né? Eu vou lá no emporo da dona Anitta comprar veneno. Vem os formigão lá na minha casa, que eu não sei de onde veio. Aí, o senhor falou no meu coração, veio daqui da tua casa. Foi lá para a casa da benzedeira. Eu estou aqui dando glória a Deus e mais uma obra. Essa é a obra das formigas. E Deus vai preparar de contar outras ainda, né? E tem certeza que o mesmo Deus que fez para mim, faz para você também. Eu vi uma irmã contar que Deus deu dinheiro para um irmão no banco. E ela falou, Deus fez para ele, faz para mim. E ela foi no banco e, resumindo, ela tinha dinheiro no banco. Deus põe dinheiro no banco para ele também. Então, é possível aquele que crê, irmão. Às vezes, Deus prepara que a gente conta essas obras, assim, para aumentar a fé no nosso coração. Aumenta no meu também, irmão. Não pense que é só no teu. Aumenta no meu. Faz eu crer mais e mais. Que vai chegar uma outra vez, que eu vou pedir para mandar outras coisas embora. E vai embora também. Tá bom? Então, por tudo, Deus seja louvado.